Dezembro A barra chegou e prometeu A barra chegou e prometeu A barra chegou e prometeu A barra acredita, tem fé em Deus A barra acredita, tem fé em Deus Vai plantar milho, vai plantar feijão Este ano chove cedo, vai dar tudo no sertão Vai plantar milho, vai plantar feijão Este ano chove cedo, vai dar tudo no sertão Janeiro chegou e ele planta Janeiro chegou e ele planta Três dias depois, a chuva choveu Três dias depois, as plantas nasceu Tortista feliz, agradece ao bom Deus Tortista feliz, agradece ao bom Deus Vai na igreja, faz sua oração E pede ao Senhor que abençoe o sertão Vai na igreja, faz sua oração E pede ao Senhor que abençoe o sertão Janeiro chegou e ele planta Janeiro chegou e ele planta Janeiro chegou e ele planta As plantas nasceu Tortista feliz, agradece ao bom Deus Tortista feliz, agradece ao bom Deus Vai na igreja, faz sua oração E pede ao Senhor que abençoe o sertão Vai na igreja, faz sua oração E pede ao Senhor que abençoe o sertão Podejam escorrem E pede ao Senhor que abençoe o sertão Tile Vão rádios